Dazinho, vamos acudir, vamos dar uma olhada nessa parada aí Alô sombrio? É Vamos no samba Vamos nessa Dentro do meu ser Haja uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Foi amar pra valer O amor se fortalece Não quis por merecer A dor que me tristece E sendo assim Minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez Dentro do meu ser Canta aí Quinto segredo Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Você nem mais porquê Ela assim Segura essa parada aí E sendo assim E aí E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero o meu lugar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão E tanto me fez Chorra Segura no batuque O clima é esse Vamos nessa Começando em refrão Essa galera Vai cantar com a gente Com certeza Essa música já virou um hino Nosso pagode Vamos no refrão assim O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez O meu amor é seu Eu não preciso nem provar E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto cão sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz Fui feliz Cada segunda E o primeiro A te amar Mas a dor Quanta gente O meu canto O meu amor é seu O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto cão sem dono E me sinto cão sem dono Sem abrigo pra ficar Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz Cada segunda E o primeiro A te amar Mas a dor Vem de repente Quando a gente Perde tudo O meu canto Fica mudo E venha o branco Segura, Leozinho Canta, meu povo Eu não preciso nem provar É, Leozinho no cavaco Mas pelo amor de Deus Que coisa linda, coisa linda Que segredo O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Vamos deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Acabando só o final Volta de Deus O meu amor Eu não preciso nem provar Não preciso nem provar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Tudo acabar assim Toma de Deus Toma de Deus Vem por no pagode Ah, amigo pai Na cadência No miudinho No pagodinho Delícia é delícia A lua que brilha no céu Refronte no meu caminhar A lua da inspiração Seja onde for Motivo pra gente compor Na foto e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Ó lua A lua que brilha no céu, no céu No meu caminhar A lua da inspiração Seja onde for Motivo pra gente compor Na foto e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta e reclama Na foto de sorte, na foto de grana Sem pedra o maquete, tem sempre uma Deixa a gente inventar Refrão, inscribido, verso, poesia Na som da viola, suja a melodia Parece a quimiga É tanta magia que o samba nos traz A lua da na brilhar Lá no céu Eu vejo o samba Brotar no papel Eu vejo o samba Brotar no papel Tudo é enredo na mente De um compositor A lua da na brilhar Eu vejo o samba Brotar no papel Parte do alto Samba de amor Pra expressar alegria O autor Luta é enredo na mente De um compositor Oh, lua A lua que brilha no céu É preto no meu caminhar A lua da inspiração Veja onde for O timo pra gente compor Na foto não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Mildinho Tem gente que senta, lamenta e reclama Na falta de sorte, na falta de grana Sem pedra o maquete, tem sempre uma Deixa pra gente inventar Refrão, escrevendo o verso, poesia O som da viola, o som da melodia Parece a quimiga É tanta magia que o samba nos traz A lua da na brilhar Lá no céu E aí? Todo mundo sambando, todo mundo curtindo Beleza, beleza A lua, a lua da na brilhar Lá no céu Eu vejo o samba brotar No papel No papel Partido alto, um samba de amor Pra expressar alegria e a ondor Tudo é enredo na mente De um compositor Tudo é enredo na mente De um compositor Tudo é enredo na mente De um compositor Lá, 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 Fala.